Já autoriza o árbitro, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para vocês que se encontram no canal Autarque JP, primeiro lance do jogo, lateral, inscreva-se desde já no início do vídeo Deixa o seu like, se não existe o vídeo todo, não esquece de deixar o like, ative o sininho de notificação e inscreva-se no canal, Autarque JP, Arnaldo GSG, é, terceiro jogo da noite Autarque pegando a equipe do Real, do Barcelona Copos, ali, Luan, Luan com 11, já bota a bola para fora ali Bola de lateral, a favor da equipe do Autarque, ali, Romarinho, já faz ali o lançamento do camisa 2 Camisa 2, tem ele, o Railton, ali já aciona, Mikael, recebeu ali A equipe do Autarque, aciona do outro lado, tem o lateral direito, tem ele Jogadores aí que fazem parte do canal, do, do, do time do Autarque JP, o camisa 11 é o Kylo Ô, bola Daqui a pouco, tem três jogadores aí Daqui a pouco eu falo para você, vou, é, tomar conhecimento de todos os jogadores Ali, por ali, primeira chance de ataque Mikael, fui por ali, Mikael, camisa 4, do ataque Já botou por ali, camisa 2, do Kylo Railton, Railton Está jogando aqui para os cocos, Maílson Ali aí, bota o Chico Maia para jogar Maílson novamente Brama cação Está aqui o camisa 10 Camisa 10 é ele Da equipe dos cocos, camisa 10 É o Natal Natal Está por lá Railton, botou por ali Deu um baixinho por ali, já botou Railton novamente Romarinho, se apresentou, não foi tocado Está por ali Alessandro, moço Estou por ali Romarinho Açando aqui do outro lado Mikael, pé na esquerda Bateu, chora Ali foi o camisa 7 dos cocos, voltou por ela De novo, Romarinho Limpou para a esquerda Limpou para a esquerda Ainda Romarinho Açando lá o camisa 11 O Kylo Ainda o Kylo Jora Na bola É o primeiro ataque ali Primeiro ataque de perigo da equipe do Aldax Não dá tempo É jogo Luan foi por ali Com tudo Sobrou para quem? Natal foi lutar por ela Também Mikael Aqui o camisa 11 Camisa 11 e o Kylo Kylo acionado muito no jogo ali O Kylo Aparecendo muito no jogo Foi pela transqueira Botou para frente Alô Tiago Tiago aí foi só o campeão No Bom Fim Lá pela América Não foi Tiago? Falar para você do Zé Águas É o Zé Águas já leva água gelada para você Lá você compra o tabu De R$100 É o Zé Águas Eu vou lá Não vou falar o valor para você Manda o número para cá Zé Porque aí já falo no YouTube Para você Quem quiser pedir água É só falar lá Para o Zé Alexandre Zé Águas Viu? A entrega mais rápida Da cidade Joaquim Pires É Zé Águas Camisa 7 por ali Botou Natal Era de primeira Não Chegou Kylo Raíldo Meu Deus Estou esquecendo Kylo Raíldo O jogador que eu não conheço É assim Raíldo Caiu Raíldo É o que a gente sabe não Jogador Raíldo 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 por ali Foi lutar pra ela Raíldo Por ali Foi Ficou com o Marinho O Marinho por aqui Acionou aqui Camisa 2 Camisa 2 Raíldo Kylo Raíldo por lá Camisa 1 Camisa 2 Alessandro Raíldo Agora sim Raíldo Botou aqui O Marinho Pelo meio Kylo O Marinho novamente Acionou aqui Alessandro Alessandro Botou ali Camisa 2 O Marinho Vamos alcanhar Lá pro Kylo Raíldo pelo meio A chance do fazer o primeiro Jura Gigante Gigante Jura Tá por ali Chico Maia Tá jogando Era pro camisa 7 Ninguém com camisa 7 É o que tava O caso da equipe dos copos O Marinho Puxou pro meio Chegou ali Micael Chegou do outro lado lá O Marinho Camisa 11 Camisa 11 Série de bola por favor dos copos Jorge já levanta a cabeça, tem o Maílson, camisa 14, já bota aqui, Gustavo, aí a posse bola, o time do Caldax, Romarinho. Romarinho já está por ali, aciona ali, Raílton, Raílton pelo meio, entregou por aqui, Gustavo, Checo, só precisa sair, está por ali, Micael puxou para a direita, ainda é, o Luan, está em jogo, botou para o meio, Gustavo, deu o Natal passado, era de calcanhar, Romarinho, aberta a lance, a chance para bater, quem sabe não, Alessandro. Quem sabe não pode, o pai do Carco, tem que respeitar, quem sabe não, Alessandro. Já voltou por ali, Chico Maia, patou de cabeça? Calma, calma, calma Marinho Eu sei se ela é mais escura, porque ele é mais claro Mais escura aí, sério É, Sânio Por ali, tentou o toque Viu, ó O jogador fica escuro Vamos levantar, que o Melodinho deixa assistir o jogo Tô com panela não, mas Natal, com a bola Já assou ali o Maílson pelo campo defensivo Ali do fico, Natal já pega Chegou Chico Maia Chico Maia tem Natal ali pertinho dele, já recebeu Chico Maia, deu o Luan Praça apresentou por ali pelo meio, não, botou lá no Maílson Maílson por ali, Natal novamente De longe, Checo É o Checo que tem esse negócio Fica com ele Tá jogando por quem? Por ali Caiu Aí, Ilton Aí, Ilton Já saiu do outro lado lá, Chico Maia Não é Chico Maia não, mas parece, meu nosso senhor Parece mesmo Natal Eu tô com ela, se apresentou aqui, Gustavo Eu tô ali, tem na marcação 2 A bola não saiu A bola não saiu, tá por ali O Marinho botou o Alessandro pra correr, Natal não vai caçar, Alessandro Ah, o Altax jogou de uniforme azul, azuis E os poucos jogando ali com uniforme que faz menção ali, é a equipe do Barcelona Ao time do Barcelona A estigrafista é ela, Adriana A esposa do Daniel Cabucci ali, colhendo todas as imagens pra você Do canal Altax.jp Canal do Geste E você que quer rever todos os lanços do primeiro e do segundo jogo Tá tudo lá no canal Altax.jp Amanhã, a partir das oito da manhã, eu acho que já tá tudo lá no canal Tá bom? Mataram nada Os pirulis já mataram nada Amanhã o enxogador vai virar E Kael Kael puxou pra direita, já foi do outro lado Maílton Maílson Maílson Altax já recebeu? Gustavo aqui da equipe dos Coutos Chico Maia, novamente Ali no campo defensivo ali, a equipe dos Coutos Passou na Gustavo novamente Gustavo Botou ali Ela procurando Avisão onze Kael Rapaz Ali Lateral a favor Da equipe do Altax.jp Alessandro Alessandro ali Eu acho que de perna esquerda Uma vez Posiciona os jogadores Não é terrível Tá aí Não sabia não É porque o outro a gente só faz assim né Se o outro sai lá Chegou ali, não fez o domínio Ali o Raílton Olha o arremesso lateral a favor da equipe dos Coutos Bota o Natal O Natal O Natal camisa dez ali no campo defensivo Tá saindo jogando Sentou o Gustavo Gustavo Saiu jogando Pera direita bateu O Marinho Salvou a Pátria Ali esse canteio A favor da equipe do Altax Ali o Natal Na bola Autorizado bateu Natal Dois Subiu de cabeça Acho que o cara com medo de Chegou esse aço Marinho Essa bola aí foi pulo Assando O Marinho já recebeu Alessandro Luan Luan deu um presente Luan tentou passar pelo Marinho ainda Luan De perna esquerda O Tchep agradece aquele toque Sai jogando com o Marinho O Marinho pelo meio de campo Já joga ali Cailo Ailton Cailo novamente Puxou pra direita Ainda Dois na marcação Luan Chance de contra-ataque Tem o Gustavo passando Luan puxou pra direita E bateu essa bola ali Sai jogando O Marinho novamente Não pode não pô Vai Gustavo Vai Gustavo O Marinho pelo meio de campo Ressourou lá o Micael O Micael O Micael retorna por O Marinho Jogo da PES Remiserações Tudo Remiseração da cidade Ailton Recebeu por ali Tentou tocar Gustavo se antecipou Aí Gustavo O Marinho Foi lutar por ela Ficou Ficou a bola O Gustavo agora na marcação O Marinho achou aqui Spylon Spylon O senhor não vai ficar O Micael O Micael adiantou demais Chegou o Gustavo Cairo No Marinho Por aqui o Alessandro Camisa nova daqui Puxou pra esquerda Puxou pra esquerda Fala, fala, fala. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Fala, fala, fala. Ótica Ágape. Ótica Ágape, ele consulta todas as quartas. Que dia é o dia das consultas da Ótica Ágape? Dia de sábado, não é? Sábado tem? É isso aí. É só chegar lá e falar o que o Henrique mandou. Viu? Você ganha desconto. Ganha. Pronto. Viu? Sábado tem consulta de vista aqui. Relatou então. Lá na ótica Ágape. Chega lá falando que veio pelo pirulito narrador. Porque você ganha desconto na ótica Ágape. Tá bom? Nosso amigo Felipe. Música Por ali. Gustavo já recebeu. Dá pau novamente. Ali o Marinho pelo meio de campo partiu, botou a terceira, quarta Ficou com quem? Cairo Ali o Cairo, chegou o Alessandro para ajudar na marcação Maílson, faz a proteção, Alessandro pode lutar por ela Maílson novamente, Chico Maia Essa bola está por ali, no campo defensivo ali da equipe dos cocos Botou essa bola para o lateral Usando a experiência ali para o time de serrego 0x0 no placar, Chico Pegar o corpo da roça, teatro Vai negar que não deixa escapar nada, Chico Por ali, Alessandro foi desviado, ficou no Gustavo Sobrou aqui para o Raílton Agora está aqui com o Marinho O Marinho por ali já botou Pela edição apontou a bola, o Raílton recebeu, era um toque do bola ali Era procurando a intenção, era o Alessandro Boa, 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 boa Lateral a favor da equipe dos cocos, já está lá o Gustavo E com o Maia Natal está chegando Jogando lá para o Maílton Aí você tem ali o Caio na marcação O Caio na camisa 11 da equipe do Odaq Deu Natal, Natal já recebeu por ali, camisa 10, grandecia Pela aproximação dos jogadores Estão passando aqui, Gustavo Gustavo recebeu, fez o domínio Aqui pelo, pelo campo direito da equipe dos cocos Natal novamente Aqui Natal, antecipou a bola, eu estou na marcação Retravada pela Raíl, camisa 2 Aqui da equipe do Odaqs Odaqs, J.P. e Arnaldo G.S. no YouTube Gustavo Natal Falar para você, J.P. Refrigerações, Mercadão de Força Atendendo bem para atender sempre ali ao lado da Casa Lotérica de Joaquim Pires No lugar de você fazer a sua economia Saí de sacola cheia, já estou do pouco Mercadão de Força Oi, oi, viu Micael Tcheco Rapaz, deu merenda Micael, já está por ali, Micael recebeu, botou o Marinho para jogar O Marinho se antecipou, puxou, tentou, pula o direito Gustavo, vem, está, Chico Maia Chance contra-ataque, tem o Luan pedindo bola Chico Maia fez a proteção, ainda Micael, tem o Caio, veio o Alessandro O Marinho Ali, bateu no escanteio a favor da equipe dos loucos Está por ali Caiu Quem bateu de pera de negros Deixa esse menino aí, rapaz Foi mandado tirar Cachorro briga Cachorro briga Cachorro, por ali Ali, cinco mais, recebeu Botou a cabeça Briga feio É perto, camisa 10 em jogo Usou o corpo ali Fez a proteção A lateral a favor da equipe do Altax É o Caio, obrigado Olaço É perto, camisa 10 pela equipe do Altax JP, Efeto, seu doido. É, deixa o seu like e inscreva-se no canal AltarJP para você que pulou só para os gols. Canal AltarJP, deixa o like. É porque tem um jeito que pulou logo para os gols de Melo. Deixa o like, meu menino. Ah, a Mônica, né? Melo Bicão que todo mundo conhece. Já está, já está por ali. Vai, vai, vai. Checo, opa, chora. Mais isso. Aí já recebeu. Chico Maia está por ali. Levando a bola para o centro de campo. Não é isso? Nacional já pediu a bola. Fatal. Tem o Luan se apresentou. Luan tem um... Aí ele está na marcação. Ei, segura agora, mano. Cadê o Zé do Leite? Alô, Zé do Leite? Uh! Só não, só não. É. Tranquilidade ali. Ali o Bahia em campo. Val camisa número... Número 15 da equipe do Dax. Romarinho já recebeu no campo defensivo. Ali o Romarinho. Pé de aproximação. Agradecer a posse da bola. E o Everton passando. Tinha por ali o Railton. Era a chance ali, a intenção era tocar ali pro Everton. Camisa 10. Railton. Romarinho. Romarinho que é o fixo aqui. Fazendo aí o papel de zaga. Bah, recebeu. Bah novamente, Railton. Romarinho. Romarinho. Equipe do Dax ganhando o placar de 1 a 0. Em cima dos cocos. Vai por ali. Bah. Reverto. Bah novamente. Romarinho dando um show de toque de bola. Juliano. Antoalo. Por ali. Caio. Quase, quase. Caio ganhou essa bola. Gustavo. Acelã se pode tocar. Luan recebeu. Luan. Caio. Meu Gustavo. Quase. Eu até enganchei. Meu açougueiro. Passa por lá. Lembrando pra vocês da ótica Agape. Consulta gratuita no sábado agora. Amarinho. Quem é Gustavo? Amarinho, Gustavo. Voltou por ela. Já estava por ali. Já cobrado Luan. Gustavo. Maíso já recebeu. Acionou lá. O Zé Filho. Zé Filho de longe. Tentou. Everto. Everto tentou carregar. Puxou de bico. É. Everto chutou. Meteu o sapato. Meteu o sapato na bolinha. Não quis saber de brincadeira. Põe. Natal. Só que está por lá. Ali pulei. Em verdade recebeu. O Zé Filho bateu de longe. Foi travado. O Amarinho. Ali o Gustavo. Aciona ali no Natal novamente. Natal. Camisa 10 da equipe dos cubos. Natal. Maíso. Maíso tentou acionar aqui o Luan. Luan fez o domínio. Dominou, tentou puxar para o meio Jogador ligeiro, jogador rápido Ali o Luan Luan que é o camisa Camisa rosa da equipe dos clubes Luan que é ali do Bom chapéu, né, se não me engano Luan é bom chapéu Luan, Natal É uma região, não pode Acabou ali o Tchek ajeitando a barreira Belo Bico está afundando aqui o chão Ah, voltou Sobrou aqui por Alessandro, tentou partir em contra-ataque Não é isso? Ali alguém dos bancos da equipe dos clubes Pegou o aparelho Não sei por que está longe Não estou vendo, não está para ver Alguém daqui, alguém do banco dos clubes Pegou o aparelho É todo mundo calado Dá, seu doido Passou por ali Meu Deus, esse daí Deixa eu ir rancar no corte O Pax, JP O problema é que eu estou Tem saída esses dias Olha ali, Gustavo Camisa acertou o Luan, Tchek Camisa acertou Camisa dois ali, o Raio do Tchek Fez a proteção com o Tchek Vamos lá, não tem lá Alessandro Alessandro puxou para a esquerda, para o meio Ainda vá Botou essa bola para a frente Raílson Raílson tentou ali Fazer por ali Contra-ataque Você que quer comer Uma carne na chave Tirar aquele gosto da sua cerveja gelada Tem ali Viu na residência do nosso amigo Zé do Leite Está funcionando O Raílson já botou essa bola para a frente Alessandro Tem que se virar por ali Tem o Raílson pedindo Raílson já pediu pelo meio de campo Puxou para a esquerda Botou duplado Tem um barco O barco que hoje já fez jogada Raílson Jou para ali no Luan Tem o Gustavo Passão Gustavo não fez o domínio Acabou com o Passão demais Acabou Adiantou demais essa bola Dei para o meio O Marinho para a direita Jou Ali de segunda É O Marinho se puxar para a direita Doutor Perigo Está por ali Mas sofre a falta de ataque É no bico do açougueiro Todo mundo conhece Ali o Natal pedindo atendimento Ali o Natal Pelo meio de campo Era o Luan Luan não acreditou O Passos foi Atrasado Ele era adiantado Pegou o Marinho Pelo meio de campo Tem uma demagação Vai novamente Tem o Alessandro Já pediu passagem O Alessandro Puxou para o meio O Marinho Se ele for para a direita Ele bate Botou para ali Tem o Ailton O Marinho novamente Vai Ali dando um show De parte de bola Por ali É Beto Tentou o toque Ali o Zé Filho Passou o bate Bico É o táxi aí Se quiser fazer o cursinho Está o táxi dando aquele Show de passe De toque de bola O Marinho subiu o terceiro andar Vai estar por ali É Beto O Bar se aproximou É Beto O Ambro está por ela O Bar também está por ali O Marinho É a medida toda para ele Já tem ponto lá Com o chão para a direita Tem um quadro passando Tem um evento Com o Zé Filho Também tem o Ailton Pera a direita Bateu Pelo meio Gustavo Ainda Gustavo Voltou ali o Natal Para jogar Natal Achou ali o Maílson Maílson Natal novamente Estava pelo meio de campo No campo defensivo Só que o Zé Filho A gente tentou tocar aqui para o Luan Acabou o Otonio tão certo O Marinho botou por ali O Alessandro tentou domínio Mas o Maílson estava ligado no Luan O Natal já recebeu O Natal por ali Alessandro traz a outra Humberto Bateu de pera a direita Não para Não para Está por ali Gustavo Pelo meio de campo O Marinho na marcação Gustavo Gustavo já acha ali O Natal Natal camisa 10 Jogando ali o povo defensivo Felipe camisa 9 Acaba de entrar no jogo Bá 215 Zé Filho Zé Filho O Marinho A chance contra-ataque Tem pelo outro lado Lançando Bá Não É o Everton A chance contra-ataque Despediçado Pela equipe Zoldaque Everton O Doutor na bola O Marinho Everton Ainda é o Beto Puxou para a direita Puxou o bar No meio de um nacionalizado O Marinho Puxou para a direita Deu hora Ele não tem pena Deu a bola em gol Viu Já está na bola Já está na bola O Natal O Natal O Natal recebeu Ali pelo meio de campo Natal Procura uma brecha Achou aqui o Gustavo Camisa 7 Gustavo Não tem o Natal Já está bom Gustavo Já está na bola Natal Rafael Checo Checo Vem do Natal Deu a ver Na Macação Macação Felipe Do Corte Da equipe do Doutor Felipe já recebeu Ainda Felipe Romarinho na Macação Felipe Não saiu Romarinho novamente Arremesa lateral Aqui Para a equipe dos golpes Cobrado Zé Filho Natal O sopro ali Romarinho Natal Ficou naquela briga corporal Briga Briga limpa O sopro Botou para frente Everto Dominou Zé Filho Na marcação Botou por ali Romarinho É Pensou no narrador Pensou Esse chute aí Ia me deixar em coma Por ali Zé Filho Puxou para o meio Com a perna esquerda Bateu Levando o perigo ali Equipe Deu o Dax Só topê Ali o Cheque Pede para se colocar Já achou ali O Raíldo O Raíldo acionou aqui O Romarinho 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 Dominou Raíldo se apresentou Botou para o meio Para o Barro Deixa eu passar A torta do campo É o Vento Ainda É o Vento A perna direita Botou o Romarinho Para jogar Romarinho está por aqui Botou para o outro lado Alessandro Botou para o outro lado O Gustavo Era ali Era procurando lá Gustavo Ainda Gustavo Chegou ali Com a camisa 8 Quem é a camisa 8? É o Lucas Lucas entrou em jogo também Gustavo Ainda no campo Ali pelo meio de campo Agora está no campo Oficio Defensivo Agora Com o Zé Pires Camisa 3 Daquilo que estou Botou para ali Gustavo Tem o Lucas passando É o que só era ele Ali Alessandro Minha Nossa Senhora Maílton Passou ali o Zé Filho Zé Filho Puxou para o meio Ainda passou por 2 Por 3 Tocou para o Gustavo A chance Para o embaixo Quem sabe Puxou para o meio Bateu De pé Na direita Ele não soube Não soube finalizar Vem ali a equipe do jogo Fim de primeiro tempo Para você Vou só mencionar aqui O nome do nosso Patrocinador Já pediu Autoriza Segundo tempo Para você A segunda etapa Do jogo Otax 1 O escopo 0 É 1x0 ali No jogo Chegou ali Foi 16 do Bruno O Bruno já veio Jogar por ali Acionou aqui Maílson Bruno Natal Por ali Chegou para brigar Por ela Chico Maia Já ficou na saudade Raiuto 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 mesmo Por ali E Caio já recebeu Denei Na bola João foi lutar por ela Chegou Dinael Contudo Dinael Olha o camisa 13 Da equipe Do Otax Do goleirão Substituiu ali Do tcheco Não Eles vão embora Pai Não Faltam Para você Ele está Bola para lá Ele está Bola para lá Ele chutou Ele chutou Acertou o goleiro Foi O goleiro Chico Maia Luan novamente Acura ali Chico Maia Depende Esquita Chico Maia ali É o futuro Do tipis Micael Pelo meio Caio Sobre saiu Ali Caio Ainda Caio Cadenciou Tem aqui Micael Novamente Tem lá Neném Neném botou Para o meio Para o Bruno O Bruno Para o Pimor Bateu 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 aquela bola ali Dinael Para sair Jogando bem A equipe Do Aldax Maia novamente Já botou Essa bola Para frente Quem recebe Lá É o Caio Caio Pelo meio De campo Tem o Bruno Para passar Micael Botou Era o Caio Micael Foi lutar Por ela Chico Maia Esquitei Para a equipe Do Aldax Caio Já botou Para o outro lado Ali no peito De No peito Ali Do Jogador Caio Lá Pau Você jogando Gustavo Pelo Meio Quem sabe agora Vai Ilson Acionou Chico Maia Acionado no campo Acionado no jogo Por ali Vem lutar por ela Joro Tem que se antecipar Só essa bola Para o lateral Porque o jogo É de campeonato O Daniel Daniel O Daniel Ei O time da chavalógia voltou? Como foi? Tem que ajudar não Não Tem que perder jogo Não A bola Entrando Ela faz uma rota Alguma coisa ali Na trave O goleirão do Nael Tem que fazer o conserto Tem que ajeitar Pediu um tempinho ali O goleirão do O goleirão do Nael Ação de o Kylo Camisa 11 Ainda Kylo Botou o Bruno Para fazer o pivô Kylo passou direto Kylo Go! Já está por ali Aílson Bruno Tentou dar o bote Não deu certo Mas ainda arremesso De lateral Para a equipe Da audaz Nenê Então o Bruno Voltou o Kylo Aílton Kylo novamente Bruno Era para fazer o 2 Ali ganharam o remesso Contra a equipe saudade Aqui o Bruno Bruno já botou por ali Kylo se apresentou Bob na marcação Luan Botou esse gole para frente Gustavo Luan Abatei pela direita Foi travado Lá pelo Nenê Gigante Zagueiro Xerife Pit Bum Na zaga Kylo Gastronão aqui Aílton Aílton botou essa bola Para o outro lado Dos peitos Do Kylo Bruno Para fazer o pivô Por ali A bola subiu demais Para fazer muito ali Aílton Botou essa bola para frente Aílton Apastou o perigo Aílton Joelho Bola está em jogo Subiu o chico mais Terceiro andar Ele dá uma foto ali Em cima do Gustavo ali Camisa 2 Da equipe da Otax O Aílton Falta a favor da equipe Dos cocos Luan A gente olhe para o Gustavo Gustavo tem o Chico Caia passando De Bico Voltou para o Ismael Acionou o Bruno Tem o Raílton passando Camisa 2 Raílton Voltou para trás De novo ali O Bruno Bruno aciona lá Do outro lado O Raílton passando Bruna recebeu O Raílton passando Caílton Falou direito Raílton já pediu Cantecipou Ele do outro lado ali Pentei pelo meio Raílton e Brune Entrou deventou Eita aí A pau chegou de travante, o Raiuto, camisa 2 da equipe, Dodax. Aconteceu aqui o Natal, já está por ali, quem chega na marcação, o Raiuto. Aí fez a proteção, sai jogando com ele ainda, ainda com a posse da bola, o Raiuto. Aconteceu aqui o Neném, campo defensivo, o Dodax. Raiuto por ali, Bruno, tentou fazer um 2, deu certo, Bruno recebeu. Ele passou direto, Chico Maia, no contra-ataque, deu Natal, já recebeu o Natal. Teu Maílson, pediu, já pediu, a bola já recebeu, Chico Maia. Luan, protegeu, botou, era o Gustavo, ainda o Gustavo recebeu. Tinha na marcação lá o Neném. Gustavo, Neném. Botou esse jogo pro Luan, camisa 11. Ali o Mikael jogava pro lateral, porque o jogo é de campeonato. Gustavo. Chegou o Bruno, ganhou, bola limpa. Aquele lugar lá mesmo, Chico. Aqui, por ali, ah, caiu, não. Puxinou no lance. Botou o Gustavo, está assinado no jogo do Gustavo e o Natal. Jogando muita bola, a equipe dos cocos. Perdendo o placar pelo 1x0. Chance, caiu, não. Chico Maia chegou com tudo. Bola em jogo. Juan, veio o revés do lateral ali, a equipe dos cocos. A bola fica reta, a grana está de roda ainda, ó. Chico Maia, botou pra frente. Era pro Maílson, botou as bolas pra frente. Bruno, não fazia ali o domínio, não dominou o Lucas. Chuteira ainda mais. Eu tô passando, Neném na marcação, ainda Neném, gigante. Bola em jogo. Lucas, a chance. Ficou com todo mundo, quem chega. Protegiu até do próprio jogador. Não pode vacilar. Aqui, Bruno, recebeu. Pela ponta direita, aciona ali o Mikael. Mikael, puxão pra direita. Gol, Mikael. O travado. Ali o Dinael protegeu até do jogador, porque não pode dar chance pro azar. Tá pro ali. Bruno, recebeu. Ali o Neném. O campo defensivo agora é pro Dinael. O Dinael. O Dinael. Lucas, quem fica? O An. Solta essa bola, Tinael. Os copos estão gostando do jogo. Ali o Chico Maia. O Maílson recebeu na competência. Neném é jogador de jogo sem noções. O Dinael. Ele só ficou. Olha o Davião. Correndo o campo. Ele só fica do jogo. Ele tirou uma bola. Qual Micael? Rapaz, segurando a bicha aí. Não é doido? É pra segurar no pescoço, é? É doido, bicho. E aí, segurando a câmera. Imprensando o menino no pescoço. Ele não tem cartão, não. Falta perigosa. Falta perigosa aqui a favor da equipe da Audax. Romarinho. Pede passagem, ajeita a bola. Pra quem sabe meter um sapato. Falta perigosa a favor dos corpos. E aqui é um lugar que ele se sente ali. Ele se sente ali. Ele se sente ali, pronto. Não, não. É que ele tem. É a moderna. Não se inscreve em escada aí. Não se inscreve aí. Não se inscreve aí. Falta perigosa a favor do Audax. JP. Colindo as imagens A falta perigosa No time do Altax Romarinho na batida Botou para trás Micael A equipe do Altax Fazendo o segundo gol da partida Romarinho Deixou Micael Faz de me abraça garoto A equipe do Altax Segundo gol da partida Dona Maria Ela nem escutou Bora em jogo Natal Valeu Vitor Valeu Vitor Tem ainda o Natal Com a bola Natal Pelo amor de Deus Chega alguém para ajudar Natal Está para a foto de ataque Agora tem cartão né Pegou o cartão de classe Estou acostumado Está por ali Já está jogando Jogador em campo ainda Rapaz Para mal Tu entrou Doido Vamos lá Vamos lá Para frente Está por ali Ficou um jogador a mais no jogo Por dois minutos Chico Maia Não deixa essa bola sair Já está no Natal Natal Bota levantamento Lucas Deve ser a bolinha Passar bem pior Ei os cabelos do mesmo jeito Acionou foi o Natal Só faltou a fita Luan Chico Maia novamente Lucas pediu Botou para o meio Foi travado Chico Maia Bola em jogo ainda Está por ali Natal com a bola Camisa 10 Daqui para os gols Chico Maia Foi travado Lá pelo Pelo Kylo Fica aí Fiz a proteção Kylo novamente Já bota ali Ailton Kylo Acionado Ailton novamente Equipe do Odáxio Tocando bola Muita força Limpão Marinho Está em campo ali Agora pega outro cartão Esse daqui Bola em amor Bola em amor É isso né Está em campo lá Mas é isso Lucas Ali o Lucas fez um giro Dominou Meteu sapato Quem sabe fazendo o primeiro gol Da equipe Toda Acabou o primeiro para frente Kylo Vou ser o goleiro Goleiro tranquilo Ailton Cantal novamente Lucas Boa para frente Kylo Ninguém acha tudo Chegou ali Ailton Meteu de pico ali Na equipe do Odáxio JP Ref gerações Não esqueça Tudo em ref gerações Na cidade de Joaquim Pires Canal no YouTube Odáxio JP Inscreva-se Deixa o seu like Compartilha com os amigos Com a família De cumaia Ali foi o Joura Esforçou Para evitar a saída Atenção ali Natal Micael Ainda é bola em jogo Joura É oportunidade Pede agora o Micael Micael ali Com a camisa Número 4 Cumaia Maílson Uma bola Cumaia Na linha de meio de copo Ali o Micael Só tem esse ponto Tem o Kylo passando Kylo Cumaia Maílson Passando os contra-ataques Da equipe dos outros Voltou para o outro lado Lucas Esforçou Mas não evitou a saída de bola Kylo Ailton Alessandro Está em jogo Aqui Por ali Deixou o Vitor Alessandro Vitor Bateu Joura Ali o Joura Salvando a pata Natal Atau A gente vai lá pra frente A gente afastou o perigo dali O Railton Botou ali nos pés Do Vitor Agora Trânsito contra-ataque Vitor puxou Bateu Bateu Na cabeça Boa Gol O cara que não pagou Alessandro Camisa 9 Alessandro Seu doido Fazendo o terceiro gol Da partida Só esperando Bem posicionado É o típico Camisa 9 Ataque 3 Gol com 0 Ainda Natal já está com ela Autorizada A saída ali Vai isso Não tocou a bola pra ninguém Chegou o Jair Filho Chante contra-ataque O Romário pede desculpa ali Por Vitor Um pouquinho Jair Filho Pode ser a bola pra frente Quem recebe lá é o Gustavo Foi lutar por ela Alessandro Também tem o Caio Alessandro Ficou com quem? Raílson Aciona no Natal Gustavo Natal novamente Manda se posicionar Luan pelo meio de campo Já está ali Luan Estou a carregar Atrapa Vou daqui Toda a Axe Ali o Camisa 3 Expulso de jogo Ali o Zé Filho Vamos comprar vocês aí agora Por ali Quem chegou Kylo Kylo Tem o Vitor Kylo Puxou pro meio Ainda ficou nos pés do Gustavo Pra sair Chante contra-ataque Quem ganhou pro Nenê Já joga pro Vitor Chante contra-ataque Vitor Antecipou demais Quem fica com ela É apenas Tira e saída ali Natal Alessandro Vitor Agora está o Luan O Vitor O Marinho Vitor novamente Alessandro passou pedindo Tem o Vitor Outro lado também Alessandro Rapaz Tem que pegar essa bola Sozinho Ali tem bastante Bater no gol Meteu o sapato É Fome na rua Vitinho Tá por ali O Vitor Vitor camisa 17 Tá aqui pro Dodax Já se torna ali O Romarinho Vitinho Se o Vitor Já descia a porta a bola Tem o nome de campo Vitor volta lá pro Romarinho Novamente Chora Chora Cair Cairlo Pesou na bola Demais Ficou por ali Maíra Toma casal Cairlo O Caio já volta lá Pro Romarinho De vinte Primeiro ali De pera direita Entra o Bar O Daz O Daz Deu no placar de 3 a 0 Em cima dos Gocos Gustavo Os Gocos também no Fargo Por favor Alô Felipe Play Dos Gocos Cadê o Felipe Play Felipe Play Barra Em jogo Barra já aciona ali O Neném do outro lado O Neném já joga Cairlo Tem que engatar a 6 Na 7 Mas Cairlo Tem que gostar Na marcação Ainda Cairlo Joga no meio Vitor Vai com ela Olha só Do peixão dele Bota pro outro lado Pro Barra A chance pra quem sabe Bater Vai botou pro outro lado Roberto Camisão 10 Aí jogo Roberto Vitor Tem o Barra Vitor O Barra Vitor novamente Meu Deus Que toque de bola São esses Barra Roberto Pra fazer Que lance foi esse Seu doido 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 Barra Já tá por ali O Barra Acionado no jogo Bateu de pera direita Mais isso Alessandro Chora Chegou o VIP Pediu passagem Não foi na bola Ali cartão amarelo Pro jogador Alessandro Camisa nova Da equipe Do ODAX Chegou o cartão Doido Faça o Alessandro De outro Esse aqui é bom De cachava Rio Natal Já botou Felipe Maílson Felipe Gustavo Felipe novamente Maílson Só fez a proteção É a saída Pra equipe Go Max E aí Diego Boa tarde Eu já Começou Tira gol Sardinha Digo Roberto Recebeu Estou com ela Chegou o bar Na maciação Aí o Barra Tomou a bola Limpo, limpo Botou o Felipe Pra jogar Camisa nove Marra Despeito E o Vitor Roberto Puxou É o Vitor Felipe Tá cobrado Descateio Ficou ali no pé Do evento O evento Perdeu a bola Ali pro Natal A sorte pra bater Quem sabe no gol Caramelo Sai do pão Pode, oi, oi, oi Fala que tá nem marcar e falta Pode, oi, oi A pau A bola A batida Com o Felipe Meu Deus Felipe novamente Luan Maílson Fogou Fogou não Fogou Fogou Fogou, bode Fogou, bode Fogou, bode Fogou 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 Maílson É que tu gosta de estar gol Se eu não tiver certeza Maílson Fogou Tá indo pra mais perto O pai não gritou, não Fogou, fogou Fez um Fez um Autarque straight É Maílson Camisa É O Maílson Serveu um gol É 14, né Maílson Foi expulsor não É isso aí Autarque straight Os gols tem um Neném, na bola Vá Luan Poeira Reverto Chegou por ali Tem o Bruno Na marcação Também tem o Vá E o Bruno Vá Joga essa bola pra frente Ali o Vá Afastou o perigo Fica nos pés do Everton Tá lutando pro Léo Gustavo O Vá Sobre a saída Na saída É Acabou por ali Era o Vito Era o Bruno Ficou por lá Vê do Luan Puxou pra Pela direita Botou o Felipe pra jogar Botou por ali Natal Natal puxou pra ela direita Botou o Felipe pra jogar Botou o Felipe pra jogar Que diabo Botou o Felipe Já falta o perigo É pra favor da equipe Dos cocos Aldax 3 Os cocos tem um Alô Bodão Lanchonete Bela e o Bodão Lá na localidade Banqueirão Tchau Os caras vão agabobos Bora Natal Abadindo Gol Felipe Dinar Camisa nova Felipe Seu doido Diminuindo com a cara Aldax 3 Cocos 2 Ainda tem jogo Bora Bora Matar pro Alívio Marinho Acionado no jogo Tem o Gustavo na marcação Pelo meio de campo A bola passou Natal Trouxe a bola pra frente Felipe Pra fazer a proteção Tem o Victor na marcação Felipe Alguém Alguém Pou pro aula De ensaio Alguém faltou nesse dia Alô Mário Marmão é Mário A qual vai abrir a boca Eita Pelo amor de Deus Esse que eu tenho A favor dos copos Quero ver se ela Ela te chamou Quem é? Voltou pro Lili o Luan Encionou ali o Natal É meus amigos O jogo Pera ai Pera ai Tô pro Lili Como é? Penael só pra fazer a reposição de bola Pra equipe do Altax Não sei Banco do Altax ali todo de pé Apenasivo Onde Nail? Esperando quem sabe o lance Tá por aqui Micael recebeu Micael Alessandro Pelo meio Quem ficou com ela for Natal Natal Passou no Maílson Maílson por ali Natal Natal Ali esperando a brecha Ali a equipe dos copos Natal botou essa bola levantada Herveto subiu ali no quarto Pra tirar essa bola de cabeça Jogar pra lateral Porque o jogo é de campeonato Três Vinte e dez Gustavo Ele já voltou por ali Arnaldo era pra rir pra cá Passando Tá editando logo pelo menos um jogo Maílson Ali o Marinho na marcação Maílson já estona ali Natal novamente Luan Natal Gustavo Marinho Marcação Marinho Ali É isso que eu tenho Pra equipe da Odaq Autorizado Marinho na bola Já botou Botou ali no pé Vitor Vou puxar Ali o Micael Tá acionado no jogo Micael Sai de novo pelo meio Liberdade Tem a batida toda pra ele Micael Bateu Jura Ai não foi nada Vitor Não foi nada Aqui O Daniel Alisson Cheguei agarrado Então você veja Atrapa o Odaq Alisson É isso que é o Bracete É isso que é o Bracete Cadê? 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 Essa bola pra frente Tem o Felipe Tem o Luan Fica com quem? Felipe? Ele tentou bater Esse canteio a favor da equipe dos cocos Esse canteio perigoso Estou por ali Alô Maurício fotografia Vamos cantar por ali Alessandro Carregou Maílson veio com tudo Lateral a favor da equipe do Odaq Aí sai foto feio Três Odaqs dois dos cocos Nossa Jornal Está por ali Fica El Romarinho Gustavo da marcação Romarinho achou ali Fim de papo Ali o Odaqs três Os cocos dois Jogão pra você meus amigos Vou só mensurar pra você rapidinho Amarinho Pela última vez Hoje Né Nosso nosso patrocinador Alena Alena Daniel Almeida Alena Chico Fogo Alena Luiz Alice Alena A engraçada é as cara doida Alena Alena Central Alena Daniel Almeida